Olha só, primeira coisa, o levain não é apenas uma mistura de farinha e de água. O levain é uma colônia, uma comunidade de bactérias e leveduras selvagens que vivem de forma simbiótica. Elas vivem juntas nesse ambiente e as duas se alimentam da farinha, da água e dos produtos da fermentação. Então, as leveduras, que são várias, eu não vou citar, ah, tem essa levedura, tem essa levedura, tem essa bactéria e tem essa bactéria. Eu não vou citar nomes porque cada fermento é único, vai depender do ambiente em que ele vive, vai depender da farinha que você dá pra ele, né? Vai depender da temperatura, vai depender de um tanto de coisa pra ele ter determinadas bactérias, determinadas leveduras selvagens. O que importa é que o levain é uma comunidade em que vivem bactérias e leveduras selvagens e elas colaboram entre si. Elas vivem de forma simbiótica e elas não atacam umas às outras, elas convivem, tá? As leveduras são as responsáveis por fazer o nosso pão crescer. Elas produzem gás carbônico e elas que fazem o pão aumentar em volume. Elas também produzem álcool, trazem um pouquinho de sabor, tá? Mas o trabalho maior das leveduras é fazer o pão crescer, tá? Elas gostam de calor. E as bactérias ácido-láticas, o que elas fazem? Elas melhoram o sabor do pão, por quê? Porque elas produzem ácidos, ácido lático, ácido acético, tá? Elas aumentam a digestibilidade do pão. Por quê? Por causa do ambiente ácido, porque a fermentação é longa, né? Feita 100% com o levain, é longa. Então, essas bactérias ácido-láticas vão ajudar na quebra da rede de glúten. Vão melhorar a digestibilidade do pão. Elas também vão aumentar o valor nutricional do pão. Por quê? Porque quando tem esse ácido que é produzido por elas e está em contato com a massa por um bom tempo, esse ácido vai retirar, vai eliminar antinutrientes e vai disponibilizar vários micronutrientes que estão presentes nas farinhas que a gente usa, mas que a gente não conseguiria absorver se não fosse o levain, tá? O que mais? As bactérias ácido-láticas são classificadas entre heterofermentativas, homofermentativas e hetero-homofermentativas. As bactérias ácido-láticas que são heterofermentativas gostam de farinhas integrais, de ambientes mais frios e elas produzem o quê? Mais ácido acético. Elas trazem aquele sabor mais azedinho, mais ácido pro pão. As bactérias homofermentativas produzem mais ácido lático, elas trazem um sabor mais de iogurte, mais leve, mais suave pro pão. Elas se dão bem com farinhas brancas, tá? Então, pensa comigo, se você alimenta o seu fermento com farinhas integrais ou farinhas brancas, você vai promover o desenvolvimento de um ou de outro tipo de bactéria. E esses tipos de bactérias fazem diferença no resultado do seu pão. Não é massa isso?